Imaculada é o novo terror religioso estrelado por Sidney Sweeney que está causando na internet. Eu assisti esse filme e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência, falar o que eu achei dessa obra e principalmente comentar o final polêmico. Será que ele é tudo isso mesmo? Ficou curioso pra saber do que se trata esse filme? Então fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem misterioso. Eu sou o Gabriel e esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. E pra ajudar no engajamento do vídeo, deixa o seu like no início do vídeo que ajuda bastante. E já coloca um comentário também. Coloca aquele símbolo da oração, coloca um anjinho, qualquer coisa religiosa já pra abençoar porque esse vídeo aqui tá bem pesado. Esse vídeo está dividido em duas partes. Nesse primeiro momento eu vou falar sem spoilers, então podem ficar tranquilos que eu não vou estragar a experiência de vocês. Depois que eu der a nota do filme, né, a minha nota pessoal aí sim eu começo a falar com spoilers. Mas fiquem tranquilos que eu vou avisar quando isso for acontecer. Imaculado é aquele tipo de filme que você acha que ele vai pra um caminho, mas ele vai pra outro caminho e no final ele que surpreende. Recentemente nós tivemos outro filme com uma temática bem parecida com essa daqui que é A Primeira Profecia, que tem análise e crítica dele aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês. Eu adoro filmes que mexem com igreja, que cutuca, né, aquelas coisas que acontecem na igreja que a gente sabe muito bem que inclusive também é tratado em Imaculada. Esses dois filmes são bem parecidos, tá? Se você fizer uma análise bem minuciosa dessas duas obras, praticamente é a mesma história só que contada de formas diferentes. E isso Imaculada faz muito bem porque pega algo que você acha que vai ser clichê, que você fala nossa, de novo eu estou vendo isso, só que ele vai pra outro caminho. E a surpresa desse filme é legal, porque ao mesmo tempo que poderia ser fantasiosa demais você fala, nossa, que coisa ridícula. Não! É tudo tão amarradinho, tão bem feito enquanto a primeira profecia vai pra outro caminho, já que faz parte de uma franquia diferente de Imaculada, que é um filme próprio, né, que pode ou não virar uma franquia, não sei. E é muito interessante a gente acompanhar essa figura da freira em alta novamente no horror. Isso começou a se popularizar novamente depois que Vala, que apareceu no Invoca Verso e aí as pessoas voltaram a sentir medo dessa figura religiosa, que é bem enigmática. A figura delas, assim, sempre no escuro, realçando aquela parte branca da roupa eu acho bem sinistro. Nós já tivemos vários filmes na história do horror tratando das freiras, freiras que enlouqueciam, que estavam possuídas que era isso, que era aquilo. Tem vários filmes dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 e o retorno, né, dessa figura é graças a Vala, que se tornou aí um chamariz de bilheteria. Sempre que tem freira, você quer assistir esse filme no cinema porque você sabe que vai ser interessante, que vai ser assustador. Esse filme é dirigido por Michael Mohan, que não tem tantos filmes, assim, de sucesso no seu currículo mas ele tem um filme bem legalzinho que se chama The Voyars, que inclusive também é estrelado por Sidney Sweeney. E por falar em Sidney Sweeney, ela é a grande estrela de Imaculada. Ela é a figura Imaculada. Eu amo ver esse tipo de atriz em filme de horror. Eu acho que o terror, mais ainda do que o drama, tem um espaço pras mulheres protagonistas que é muito diferente dos outros gêneros. As mulheres aqui, elas conseguem se entregar mais, porque mistura essa fantasia do terror. Então isso dá espaço pra que essas atrizes, elas brilhem muito. Então você pode pegar que todas as grandes atrizes fizeram filmes de terror e mandaram muito bem neles. Nicole Kidman, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Florence Pugh, maravilhosa. A Toni Collette também, que já fez vários filmes de terror. Então as atrizes, elas gostam de fazer filme de terror, porque elas conseguem expressar esse lado mais sombrio, esse lado agressivo de enlouquecer, de depois se recompor dentro do filme. Isso é ótimo pra um ator. Então toda vez que você vê um filme de terror que tem uma atriz famosa, pode ter certeza que a atriz quis muito fazer esse filme. Pra mim, as atuações em filmes de terror são atuações dramáticas, porque envolvem sofrimento, elas choram, elas dão risada, elas gritam. Gente, isso é drama. Então eu considero ótimas atuações dramáticas, e eu acho que a academia deveria reconhecer mais as atuações em filmes de terror. Porque o que é ter de mulher ganhando prêmio por causa de filme de terror? Meu Deus! Em Imaculada, nós acompanhamos Cecília, interpretada por Sidney Sweeney, uma jovem religiosa que é calorosamente recebida em um ilustre convento no interior italiano. Mas logo, a devota mulher de fé percebe que seu novo lar abriga segredos sombrios e terríveis. É uma história como várias outras, né? De uma mulher que ela é devota à igreja, que ela chega, né, pra fazer os seus votos, pra se tornar freira, e ela descobre uma conspiração naquele ambiente onde ela está. Rola algum segredo ali que a gente vai descobrindo conforme o filme vai rodando. E esse convento italiano, ele meio que é hospital terminal pra algumas freiras que já estão mais velhas, ou que, né, enlouqueceram por causa de algum problema mental. É um ambiente ali terminal que tem essas mulheres sofrendo que estão à beira da morte. E as outras freiras, as mais jovens, elas servem como se fossem enfermeiras ali. Tem um médico ali também, que acompanha todo esse processo. E tem o Padre Sal, que é interpretado pelo Álvaro Morte, ou conhecido como Professor de La Casa de Papel. Eu tava esperando o momento que ele ia fazer um plano ali com a Sidney Sweeney e falar, olha, nós temos que invadir aqui o cofre, não sei o que. É muito difícil desvincular a imagem dele, desse personagem que ficou icônico pra carreira dele, né? Esse filme, diferente de A Primeira Profecia e de outros também que tratam desse tema, ele se passa mais ou menos nos dias atuais. Então, existe celular, mas esse convento, ele fica na parte rural da Itália. Ou seja, não tem muito acesso às coisas. Então, a tecnologia é mais escassa, não é todos os ambientes que têm energia elétrica. É um convento mais arcaico. Então, eles usam muita vela, não tem luz, assim, no teto, só tem algumas luminárias e não sei o que. O que aumenta mais esse clima de tensão da Cecília com tudo aquilo que ela está conhecendo. E uma coisa que é bem explorada nesse filme pelo diretor é esse mistério. Então, o filme, ele vai te apresentando em doses bem homeopáticas, tudo que a gente vai acompanhar. Cada diálogo no filme tem uma importância pra resolução final. Então, nada é jogado por acaso. A Cecília conhece uma outra freira nesse convento, que ela está ali, não porque ela tem exclusivamente fé em Deus, mas porque ela quer fugir daquela realidade que ela vivia. Então, a gente descobre que cada mulher que decide se tornar uma freira é por um motivo. A Cecília, ela acha que Deus tem um propósito com ela, porque ela sobreviveu a um acidente muitos anos. E desde então, ela acredita que ela tem uma missão aqui na Terra. E é interessante ver um pouco disso, né? O porquê cada mulher escolhe se tornar uma freira. Porque são votos bem fervorosos que elas precisam fazer. E aqui a gente acompanha isso. Nesse filme, sempre tem uma freira que é mais maluquinha, né? Que gosta de uma bagunça. Mas aqui, eu achei mais realista. Legal isso também. E é interessante como a maioria dos personagens não tem cara de pessoas confiáveis. Você olha pro médico, você sabe que esse médico tá escondendo alguma coisa. Principalmente, a Madre Superiora. A Madre Superiora, em filmes de freira, sempre é a figura mais amedrontadora, né? Que você olha e fica com medo daquela pessoa. Eu acho que deve ser um requisito pra ser promovida a Madre Superiora. Tem que dar medo. Porque a Cecília, ela é muito ingênua. Então, ela demora pra perceber uns sinais que nós que estamos assistindo, percebemos bem antes dela. Principalmente envolvendo aqueles crimes que acontecem nas igrejas, que a gente sabe muito bem. É que não dá pra falar os nomes dessas coisas aqui, gente. Porque senão o YouTube derruba o vídeo, derruba o meu canal, me derruba. Então, eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Mas vocês entendem, né? Que tipo de crime que eu tô falando. E tem um ponto que acontece com a Cecília, que faz com que esse filme aconteça, né? Uma condição que acontece no corpo dela, tá? E eu vou deixar pra falar sobre essa condição, né? Que vai acontecer com o corpo dela, na parte com o spoiler. Você fica pensando, hum, será que isso aconteceu naquele momento em que ela, né? Supostamente que esmaiou. E o filme trata sobre o corpo feminino de uma forma bem sensível em alguns momentos. Principalmente com a Cecília. Até que ponto você tem a sua liberdade de escolher o que você quer, o que você não quer pelo seu corpo. Um projeto maior é mais importante do que a sua liberdade de decidir se você quer ou não aquilo do seu corpo. Então, tem essa discussão muito bem estabelecida. Extremamente necessária. Principalmente no âmbito religioso. Porque o que a gente vê na televisão, na internet, de líderes religiosos que se aproveitam dos seus fiéis em prol de um objetivo maior, um objetivo divino. A gente vê demais isso. Então, trazer essa discussão é importante em um filme popular como Imaculada. E esse filme fala de outro ponto que é muito necessário de ser falado. Que é o fanatismo religioso. E o que me deixa preocupado, eu até fiquei pensando nisso enquanto assisti esse filme. É que muitas pessoas, infelizmente, vão defender os atos que acontecem nesse filme. Quando vocês assistirem, vocês vão entender porque eu cheguei nessa conclusão. E sobre o final polêmico, eu achei muito corajoso. Eu adorei o final. E ele quebra todas as expectativas. Achei um filme corajoso. Essa é a palavra. É um filme corajoso. E pra Imaculada, de 0 a 5, eu dou a nota 4. Achei uma ótima opção de entretenimento que vai além do que está proposto no roteiro, nas imagens e nas atuações. É um filme que entrega uma discussão pós-filme. Algo que é bem importante quando se trata de religião. E agora vamos entrar na parte com spoilers. Logo no início do filme, a gente vê uma freira correndo desse convento. Se ela estava fugindo, é porque alguma coisa de errado estava acontecendo, né? Porque você não foge de um lugar assim. E pior, se ela está fugindo, é porque ela estava aprisionada. Isso já mostra que as coisas nesse convento não são nem um pouco normais. Depois nós temos a Cecília, que está chegando na Itália, né? Ela é americana, então ela não fala muito bem o italiano. Ela tem ali o dicionário que ela está estudando e não sei o que. E logo no início, quando ela conversa ali com o pessoal da imigração, a gente já vê que os policiais já olham meio estranhos pra ela. Porque assim, é a C.D. Suíne, a mulher é lindíssima. E eles falam, nossa, você é tão bonita, por que você está virando freira? E ela fala, bom, isso não é uma questão a ser discutida, né? Eu quero ser freira e ponto final. O fato é que ela chega nesse convento, ela começa a conhecer as pessoas e tudo aquilo que eu expliquei na parte sem spoilers. Mas aqui, eu já vou falar logo no início, esse filme, ele não é sobrenatural. E é aí que ele vai pegar muitas pessoas. Porque tem gente que vai assistir esse filme querendo ver de ampla esquerda uma freira bizarra, né? Tipo, vala, que toda demoníaca aparecendo. Não vai encontrar. Isso não tem espírito, não tem demônio. Não explícito, porque as ideias desse personagem são ideias diabólicas, tá? Aí a Cecília faz os votos dela, né? Ela fica ali naquele ambiente, né? Se torna uma freira. Aí tem um momento que ela tá celebrando ali com o Padre Sal. Eles começam a conversar e beber vinho juntos. Na minha cabeça, eu falei, tem alguma coisa errada logo nesse momento que ela tá tomando vinho com esse cara. A gente que vive no mundo real, onde a gente sabe como as pessoas se aproveitam das mais vulneráveis, das mulheres vulneráveis, dos homens vulneráveis. A gente sabe que começa desse jeito, né? Ela toma um drink aqui. Talvez esse negócio esteja batizado. Mas não batizado no sentido bom, né? Já que estamos falando de igreja aqui. Não, batizado no sentido ruim. A Cecília começa a ficar meio tonta e ela cai ali, meio que em frente à Madre Superiora. E aí corta pro dia seguinte, ela se confessando pro cardeal Franco, que também é um personagem que aparece bastante aqui, né? E ele também faz parte dessa mutreta toda. Ela falando que ela exagerou no vinho, que ela bebeu muito, acabou desmaiando. Então assim, a culpa ainda é da mulher, né? E você percebe que algo aconteceu com ela, tá? Sim, é isso que vocês estão pensando. Talvez não do jeito que vocês estão pensando, mas relacionado ao que vocês estão pensando. Sim, aconteceu enquanto ela estava desmaiada. Ela começa a sentir enjôos, começa a vomitar. É uma questão de tempo até sair o diagnóstico que essa mulher está grávida. E aí fica aquele tumulto nesse convite. Como assim você tá grávida? Quando a pessoa, né, faz esse voto de casquidade, ela precisa provar que ela é virgem. Então assim, alguém fiscalizou o corpo dela pra provar a virgindade dela. Gente, eu sei que existe todo um conceito religioso pras mulheres e respeito a escolha das mulheres que decidem se tornar uma freira. Mas olhando de fora, eu acho muito invasivo. Você tem que conferir se a pessoa é virgem. A gente sabe que o único jeito de conferir é analisando ali a parte íntima da pessoa. Eu acho isso muito pesado. Mas ela está grávida. E aí se torna um milagre. Ah, ela tá grávida. E é uma criança divina, igual aconteceu com Maria, que carregou Jesus. Começa a oferecer umas coisas pra ela comer, umas coisas pra ela tomar. E ela nunca vai pro hospital. Ela sempre está nesse convento. Tem um médico lá que tem todos aqueles aparelhos pra fazer ultrassom, não sei o que. Então tem tudo ali dentro. É um local equipado. E no que ela vai conversando com o Padre Sol, essas coisas todas, ele mostra pra ela que eles têm ali uma relíquia, né. Um dos pregos que foi usado pra crucificar Jesus Cristo. E esse artefato vai ter também uma utilidade no final do filme. Então guarda a informação desse item. Esse filme, ele tem um pouquinho dessa coisa de bebê de Rosemary. Então ela começa a ficar com uma aparência um pouco mais adoecida, né. A Cecília não tanto igual a Rosemary lá no filme. Mas, né, por exemplo, tem um momento que ela vomita e o dente dela sai. Você fala, cara, isso daí é bizarro. Mas ela está sempre aí explorando o local. E eu gosto do jeito que ela está sempre explorando. Porque lembra muito a Nicole Kidman e os outros. Ela está sempre com a vela. E aquela luz da vela ilumina o rosto dela. Ela lembra muito quando a Nicole Kidman está andando também com aquela luz, assim, de vela e não sei o que. Muito bacana. Eu gostei da referência. Tem um momento que uma das freiras ali, né, que já está nesse estado terminal, ela é meio maluca das ideias. E ela corta um pedaço do cabelo da Cecília. E ela começa a seguir a Cecília. E aí a Cecília acha estranho esse comportamento dela. Leva ela pra cama. Mas sabe que, né, ela é meio biruta das ideias. Leva ela pra cama dela. O pé dessa irmã mais velha fica pra fora, assim, da coberta. E ela vê marca de cruz nos dois pés dela. Como se tivesse sido queimado a brasa mesmo no pé dela. Guardem essa informação também. Tem uma outra irmã nesse filme que tem uma obsessão pela Cecília. E a gente entende que ela não quer que a Cecília esteja ali. Porque ela queria estar grávida desse ser místico que simplesmente apareceu na barriga da Cecília. Tem até um momento que ela tenta matar a Cecília. Que você fala, gente, que mulher louca. E depois ela tira a própria vida. Ela pula lá de cima do convento. Bem parecida com a primeira profecia. E aquela irmã que eu falei pra vocês que fez amizade com a Cecília. Que ela é, né, um pouco mais moderna. Ela tem uma visão diferente de tudo que está acontecendo. Ela falou, Cecília, você está grávida. Isso não acontece. As pessoas não engravidam sem algo ter acontecido. A outra que tirou a própria vida. E ela começa a gritar, assim, no convento. E fala, vocês não estão vendo que tem alguma coisa errada? Então você fala, ih, essa daí também vai rotar. E, de fato, sim, ela roda. Porque depois, durante a madrugada, a Cecília escuta uns gritos ali. Ela está investigando algumas coisas. E ela vê essa amiga dela sendo torturada. As freiras ali cortando a língua dela durante a madrugada. A Cecília, então, ali, né, ela percebe que ela está num local que não é nem um pouco saudável. Que ela precisa fugir dali. Só que ela não vai conseguir fugir. E a Cecília até tenta fugir. De um jeito que eu achei bem criativo por parte dela. Ela pegou ali uma das galinhas, que as irmãs matam, né, pra comer e não sei o que. Matou essa galinha. Pegou o sangue. Se sujou toda de sangue. Pra parecer que alguma coisa deu errado com a gestação dela. E ela começa a gritar, gritar de dor. E aí chega o padre, a amada superiora. E todo mundo, menos o médico. Por quê? É sábado. E de sábado, o médico não vai ali pro convento de final de semana. Eles levam ela pro hospital. E no que a amada superiora tá ali, né, rezando. Pra que essa criança se salve. Ela pega. Aquele lençol cheio de sangue. E começa a passar no rosto dela. Ela encontra embaixo da cama o corpo da galinha morta. E aí ela liga, né, pro padre Sal. Falando que, ó, volta pra cá. Porque essa mulher aí tá tentando fugir. E a partir daí, ela sempre fica amarrada na cadeira. Depois dessa tentativa de fuga da Cecília. O padre Sal resolve explicar pra ela tudo que está acontecendo ali. Ele leva ela pra como se fosse um laboratório. Ali na parte de baixo da igreja. O prego que foi usado pra crucificar Jesus. Foi encontrado o DNA de Jesus Cristo. Então eles começaram a usar aquele DNA, por muitos anos, né. Pra tentar clonar Jesus Cristo. Pois é, gente. Esse é o grande plano desse filme. E ele, com o vento, existe pra tentar trazer Jesus Cristo pra Terra através de um clone. E aí que eu falei pra vocês que se analisar minuciosamente a primeira profecia com Imaculada. Quanto de um lado nós tínhamos a igreja tentando trazer o anticristo. De uma forma sobrenatural, através do chacal. Aqui nós temos a igreja que tenta trazer Jesus Cristo através da ciência. Ou seja, todas aquelas mulheres que estavam ali, dá a entender que era com esse objetivo. Só que eles iam atrás das pessoas perfeitas. Eles querem que Jesus tenha uma aparência mais próxima do que todo mundo acredita que Jesus tenha. Que é o olho azul, aquele cabelo loiro. Que é o que a gente sempre viu nos filmes, né. Que Jesus sempre tem essa imagem. Vários especialistas, se vocês procurarem na internet, comprovaram que Jesus Cristo não teria a aparência. De ser loiro, branquinho, do olho azul. Né, esse padrão que foi estabelecido de beleza. A Cecília foi escolhida porque ela é muito bonita. E ela tem esse padrão que foi pregado na sociedade que Jesus tem. Não basta clonar Jesus, tá? Não basta. Precisa trazer Jesus Cristo com uma aparência bonita. Olha só o fanatismo religioso como vai e atravessa a linha do que é certo, do que é errado. Do que é absurdo, do que é criminoso. E principalmente ainda tem preconceito com imagem. Parar pra pensar pela ideia de que, assim, Jesus Cristo está na terra, né. Pra quem é religioso. Isso daí vai ser, assim, um marco histórico. Mas que diferença faz se ele vai ter o olho azul ou não? Se ele vai ser loiro ou não? E, assim, gente, a Cecília, ela é uma personagem que ela começa muito frágil. E ela vai crescendo durante o filme. A Seney Sweeney entrega, no final, uma performance tão brilhante que nem parece que é a mesma atriz que estava no início do filme. E é um crescimento através da dor. Ainda tem essa coisa do histórico da igreja que usar a dor pra transformar meio que as pessoas em mártires, né. Que tem um ponto de virada que é importante do filme. A Cecília não perde a fé em Deus. Ela perde a fé no ser humano. Tem um diálogo dela com o Cardial que é muito revelador. Ela fala assim, você sabe que tudo isso que está acontecendo aqui não é obra de Deus, tá? E ele fala, ué, mas se não é obra de Deus, por que que Deus permitiu que fizéssemos? E é uma pergunta que muitas pessoas fazem quando uma atrocidade acontece na humanidade. Tem coisas tão bizarras que acontecem que você pensa, poxa, por que que Deus não interviu? Alguma força divina não interviu pra que aquilo não acontecesse? E a Cecília interpreta essa pergunta como algo pra ela mesma. Do tipo assim, tá, então se Deus não interviu no que está acontecendo comigo, é porque é o propósito dele. Inclusive, se eu sobrevivi àquele acidente, é porque ele permitiu que eu chegasse até aqui pra passar por isso por algum motivo. Então, o que que a gente entende? Que ela, naquele momento que ela tomou aquele vinho com o padre, ela foi realmente drogada, igual eu já tinha percebido logo no início. Fizeram uma inseminação artificial nela. E está, de fato, carregando esse clone aí, né, que foi feito ali em laboratório de Jesus Cristo. E nesse laboratório tem várias tentativas desse clone. Então, tem vários vidros de fetos que não deram certo. Várias mulheres passaram por isso antes da Cecília. E aí vem o ponto daquela freira, né, meio maluca, que ela tem aquela marca no pé. Isso acontece também com a Cecília. Eles queimam, marcam, né, o pé da Cecília. Ou seja, aquela freira também passou por isso quando ela era mais jovem. No meu entendimento, eu chego à conclusão que todas aquelas mulheres que enlouqueceram ali dentro, passaram por isso. Em um momento ali que o médico está fazendo ultrassom pra ver se está tudo bem com esse feto. Enquanto as freiras estão ali se reunindo pra receber, né, o clone de Jesus e aquela coisa toda. O médico sai pra ir pegar o medicamento e só fica a Madre Superior e a Cecília. E a Madre Superior começa com esse diálogo que eu falei pra vocês. Nossa, você é tão linda. Olha os seus olhos. Olha o seu cabelo, a sua pele, não sei o quê. E ali na mesinha de cabeceira da Cecília tem uma cruz, né, bem grande até e com aspecto de bem pesada. Ela pega essa cruz e bate com aquilo na cabeça da Madre Superior. Ela arregaça a cabeça da Madre Superior. E a Cecília, ela tem um terço que ela carrega que ele tem umas pedrinhas bem pesadas, bem fortes, assim, que ela tá sempre andando com ele. E ela usa esse terço pra enforcar o cardeal. Pega aqui nele e enforca esse cara. Ela mata ele também. E depois, ali numa briga que ela tem com o Padre Sol, ela também mata o Padre com o prego lá, que foi usado pra crucificar Jesus Cristo. E nisso, eu percebi uma simbologia desse filme que eu achei magnífica. Não sei se vocês também repararam nisso. Ela matou três pessoas nesse filme. Na verdade, ela matou quatro, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas ela matou três pessoas. A Madre Superior, o cardeal e o Padre Sol. E os três foram mortos com itens religiosos, como se a fé da Cecília fosse a força dela pra vencer o mal. Ela usou a cruz, usou o terço e usou o prego que crucificou Jesus Cristo. Olha só que simbologia incrível. E se a gente parar pra pensar, representa também a trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo. Ela consegue dar à luz. E no estilo bebê de Rosemary, não mostra a criança. Ai, como eu quero morrer quando isso acontece, gente. Eu fico com tanta ansiedade pra ver. E a cara que ela faz é a mesma cara que a Rosemary faz quando vê o bebê, né? Aquela cara de pânico. Ou seja, uma criatura que nasceu ali. Talvez eles tenham tentado trazer aí Jesus Cristo, mas tenham, né, colocado outra coisa no mundo. E aqui a câmera meio que mostra um pouquinho desse bebê que nasceu, dessa criatura. Não dá pra saber. Mas dá pra ver ele lá no fundo, se mexendo um pouquinho, assim, meio que esfocado. Ela pega uma pedra gigantesca e mata o bebê. Gente, e eu não achava que ela fosse fazer isso, tá? Ou então no momento que ela fosse jogar a pedra, eu achei que alguém fosse aparecer, alguma freira, pra tentar salvar a criança. Só que não acontece. E assim, encerra Imaculada. Que filme interessante, sabe? Ele vai pra uma história que você não espera. E aí fica uma coisa que é aí que eu acho que muita gente vai querer defender. Do tipo, ah, eles estavam usando ela pra tentar trazer Jesus Cristo pra Terra. Olha só que legal, gente. Olha os métodos que eles usaram pra fazer isso. Era só ter buscado uma voluntária. Não precisava sequestrar a pessoa, manter ela presa. Essa tortura psicológica, essa tortura sexual é desumano. Então como que você vai trazer uma entidade divina mediante a tanta dor? Aquela mulher que tirou a própria vida, que ficou nervosa com a Cecília, que começou a dizer, ah, tinha que ser no meu corpo, não no seu. Ela queria. Só que ela não tinha o padrão de beleza que eles achavam que Jesus Cristo deveria ter. Olha só que discussão interessantíssima desse filme. As pessoas falam, ah, a ciência e a religião não andam juntas. Aqui prova que elas andam juntas sim, desde que tenham um interesse em comum. E eu quero saber de vocês, vocês perceberam alguma coisa nesse filme que eu não falei aqui no vídeo? Então complementa nos comentários, que a sua participação é muito importante pro vídeo. Coloca também se vocês gostaram do filme, se vocês esperavam esse final. Vocês preferem Imaculada ou A Primeira Profecia? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês, que também gosta de um bom filme de Freira Maluca. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.